Figuraram meninas gêmeas no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho uma playlist sonhos com gêmeas. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte. Sonhei vendo duas meninas gêmeas brincando. Alegre-se e agradeça de coração porque você está vendo partes de você mesma. Pode representar o equilíbrio entre consciente e inconsciente. Pode representar ali um equilíbrio entre razão e emoção. Pode também representar a equalização da energia yin e yang no seu astral. Você está vendo nesse sonho uma fase, um período de mansidão. Aonde você tem maior capacidade de atrair as benesses que espera para a sua vida. Porque as gêmeas estavam brincando tranquilamente. Elas representam dualidade. Mas num formato muito positivo. Porque o espírito alegre e infantil e inocente delas. Deixe isso claro. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal. O seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Então somente por esse poder de empatia cristã divina. Você sai do meu canal poderoso. Preparado como um cavalo de corrida para vencer. Pode ter certeza. Esse sonho pode também estar falando de autoconfiança. Segurança emocional. O que é decisivo para a realização daquilo que você quer para a sua vida. Quem não tem segurança emocional corre o risco de pôr todo o projeto a perder em algum momento. E o autocontrole é auto empoderamento inclusive. Você está fazendo uso de coisas muito positivas. Na vida desperta com certeza você está contando com dispositivos e ferramentas. Para o melhoramento de si mesmo. E está sim funcionando. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim. Os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.